Oferecimento APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins Amigos e amigas produtores rurais, o Agrotop hoje veio recheado de boas informações. O que se discute hoje no Brasil e no mundo é a questão da produção versus a preservação. A discussão da área ambiental, as queimadas, o desmatamento. E o Brasil tem crescido muito na sua área de produção de grãos e de proteína animal também. O que acontece é que o Brasil nunca exportou como está exportando nesse ano de 2020. O Brasil nunca teve um ano tão bom para o agronegócio como está tendo esse ano de 2020. Os preços das commodities ou não, remuneraram muito bem o produtor. O que cria uma expectativa de uma safra maior para 2021. Dentro das previsões do Ministério da Agricultura, nós temos que a safra deve aumentar 8% em 2021. Significa dizer que nós vamos passar de 270 milhões de toneladas de grãos. E isso preocupa muito os nossos concorrentes lá fora. Então eles estão preocupados com o avanço do Brasil ocupando o mercado mundial. Mas eles também precisam de alimentos. Eles precisam garantir a segurança de alimentar dos seus países e da sua população. Principalmente a China, que tem comprado muito de toda a exportação brasileira, 46% foi só para a China. Pois bem, mas como frear o Brasil? Querem frear o Brasil com denúncias na área ambiental, dizendo que não vão comprar onde tiver desmatamento. Se não diminuir as queimadas, não compra. Querem restreir a habilidade de todos os produtos, tanto animal quanto vegetal. Querendo impor dificuldades para o Brasil, colocando pedras no nosso caminho. Mas os produtores rurais, o agronegócio brasileiro se organizou tanto, se tecnificou tanto, que essas pedras colocadas no caminho vão sendo retiradas e nós vamos avançando. E hoje eu convidei para estar conosco aqui o Albuquerque. Doutor Albuquerque, do Naturatins, o órgão ambiental do Tocantins, para a gente falar justamente sobre isso. Qual é a segurança que o Tocantins tem da sua produção? Nós produzimos com sustentabilidade ou não? O Cerrado Tocantinense é um exemplo para o Brasil e para o mundo ou não? E por isso nós vamos hoje bater um papo com o doutor Albuquerque sobre legislação ambiental, sobre a fiscalização, sobre a modernização da fiscalização, sobre os avanços que o Tocantins tem tido nesta área. Aguarde aí, só um pouquinho, que nós vamos começar um bate-papo muito interessante para você. Amigos e amigas produtores rurais do Tocantins, nosso programa Agrotop hoje tem uma visita extremamente importante. Trabalhamos muito para que o doutor Albuquerque, que é o nosso presidente do órgão ambiental do estado, da Naturatins, pudesse estar conosco para conversarmos sobre essa área ambiental, no nosso estado. Doutor Albuquerque, muito obrigado pela sua generosidade em comparecer ao Agrotop e nos dar uma parte do seu tempo para esclarecer ao produtor tocantinense e ao Brasil o que o nosso órgão ambiental vem fazendo. Bom dia, César. Para mim é um prazer, César, estar contigo novamente. Você que foi meu companheiro, sempre será meu companheiro, de governo, de estado, onde estivemos juntos durante o ano, você como secretário, grande secretário de Agricultura e eterno deputado federal, onde o Tocantins se orgulha muito de você. Muito obrigado. Eu falei que ele era generoso, está aí, é muito generoso comigo, o Albuquerque. Mas nós fomos bem porque tínhamos companheiros que nos ajudavam nisso. E você foi extremamente importante, porque o Albuquerque cuida da área ambiental, mas ele tem uma visão importante que é a visão moderna e do mundo atual, de que é preciso produzir e preservar concomitantemente. Então nós não podemos ter essa visão de que temos que parar a produção para que haja preservação. Podemos fazer os dois ao mesmo tempo. E eu vou aproveitar, começando a nossa entrevista, Albuquerque, lhe perguntando uma coisa. O mundo hoje está preocupado com o crescimento da produção de alimentos do Brasil. Nós crescemos muito na área da produção de proteína vegetal e da proteína animal. E é essa proteína vegetal que vai fazer o aumento da proteína animal. Por exemplo, o frango. O Brasil já é o maior produtor de frango do mundo. E esses dias eu conversava com um especialista e ele definia o que é um frango. Um frango é um saco de soja e um saco de milho com duas pernas. Porque é a produção, é a proteína vegetal que faz a gente produzir a proteína animal. E esse mundo e os concorrentes do Brasil lá fora, preocupados com o nosso avanço, com o nosso crescimento, começam a atacar o Brasil de uma outra maneira. Utilizando ou a área ambiental ou a área sanitária para impedir a comercialização dos nossos produtos lá fora. E eu começo lhe perguntando, o Tocantins respeita a legislação ambiental? O Tocantins está seguro com a produção de grãos que ele tem? Que esse ano passamos de 5 milhões e 500 mil toneladas de grãos? A área ambiental nossa é feita com segurança? O Tocantins, produzimos e preservamos, somos exemplos? Ô César, não tenha dúvida. Tanto você como o mercado internacional, como o mercado nacional, o Tocantins é viável ambientalmente, economicamente, em todos os sentidos. O governo hoje tem essa preocupação com o agronegócio e nós temos não só a preocupação, nós temos o compromisso e a responsabilidade com o setor produtivo do Estado e com o setor ambiental do Estado. Porque é dessa forma que nós estamos conseguindo atrair investidores nacionais e internacionais para realmente investir no Tocantins, de forma ambiental e sustentável. Porque hoje é esse mercado que realmente, que a gente pode dizer que é o mercado que dá validade aos nossos produtos internacionais. A questão ambiental é muito importante, muito importante. Quanto ao mercado também, o setor produtivo é muito importante. Então, como você bem disse, nós hoje andamos paralelamente, de forma correta, de forma realmente que o agronegócio tenha o selo ambiental. E a gente entende que os tempos mudaram, César. Os tempos mudaram e a gente realmente se torna mais eficaz, se aperfeiçoa muito mais, mas sempre atentos à legislação ambiental. Sempre respeito à legislação ambiental. E com isso, César, eu posso te garantir que o Estado do Tocantins, ele realmente se enquadra totalmente na legalidade ambiental. Vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta. Hoje a história e a conversa no mundo é desmatamento e queimadas. Primeiro, as pessoas não entendem, principalmente a população urbana também não tem essa obrigação de entender, mas é importante levar a eles o conhecimento, que existem dois tipos de desmatamento. O desmatamento legal e o desmatamento ilegal. O que nós temos que punir, condenar, é o desmatamento ilegal. Porque para você plantar, você abrir uma área de produção, você precisa desmatar. Tem que abrir a área, preparar o solo, corrigir o solo, a sua acidez, colocar adubo, colocar a semente, fazer os tratos culturais para crescer e para colher. Portanto, eu queria que o senhor fizesse uma explicação para o nosso telespectador dessa diferenciação de desmatamento ilegal com ilegal e depois me dizer se queimada tem tudo a ver com desmatamento. Muito bom, César. Muito bom mesmo. Realmente as pessoas confundem muito essa questão do desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Nós, como órgãos ambientais e licenciadores, a gente pode afirmar, e não só a gente pode afirmar, os números nacionais comprovam isso, que o Tocantins está na contramão do desmatamento ilegal. Nós, César, para você ter uma ideia, só nesse ano de 2020, até mesmo com a pandemia, nós recebemos mais de 13 mil requerimentos na área ambiental de legalização. Aí está as licenças ambientais, as AFs, que são as autorizações de exploração florestais, que é onde tem a supressão vegetal. Então, vejam bem, hoje o produtor, ele está realmente interessado em estar legalmente para produzir. E isso a gente tem comprovado, ano a ano, de que forma? De forma que a gente possa desburocratizar de uma forma totalmente legal. E como é totalmente legal, César? É o que o governador nos passa. O governador Mauro Carlesse, quando a gente fala de desburocratizar para que a gente possa produzir, não é passar por cima de lei ambiental. Não, é informatizando o órgão ambiental para que a gente possa ter o controle maior na fiscalização aonde há o desmatamento ilegal. Esse é condenado. Esse é condenado. Mas, te garanto que o Estado do Tocantins, hoje, ele não pode entrar, hoje, em comparação, em outros estados, quando se fala em desmatamento. O desmatamento, o setor produtivo do Estado, eu não posso dizer que é 100%, claro, que tem uns que querem cometer erro e vão pagar pelo erro. Mas o setor produtivo, hoje, do Estado do Tocantins, ele, hoje, ele corre para o lado ambiental legal. O que é que 90% da nossa área, um pouco mais de 90% do nosso território, é de cerrado. Correto. No cerrado, a legislação, quanto à reserva legal, é de 35%. O que eu entendo é assim. Se eu tenho uma fazenda de 100 alqueires, 35% eu tenho que preservar. Não posso desmatar, eu tenho que deixar aquilo lá para sequestrar carbono, para fazer preservação ambiental. Correto. Os outros 65% da minha fazenda, eu posso usar. Então, na verdade, o produtor, ele está dando 35% do seu patrimônio para o meio ambiente. E ninguém faz isso no Brasil. Pode pegar quem é dono de imóveis na cidade, por exemplo, se eu tenho 10 lotes na cidade, eu não dou 3,5 lotes para preservar. Mas no campo, o produtor faz isso. Então, a lei diz isso. Esse que desmata nos 65% é o legal. É o legal. Ele tem a propriedade. Nós temos que autorizar ele a fazer isso. Nós temos, como eu te falei, a gente, cada ano que passa, a gente vê o aumento, quando a gente fala o número de requerimentos e processos ambientais crescendo, é porque significa que aqueles que estavam ilegais estão se regularizando. Eles querem andar realmente, fazer uma produção legal. Então, César, é bem como você afirmou. O produtor, ele tem um olhar diferente, tem um pensamento diferente. E falo, existem muitos que querem ainda estar no erro. Esses irão pagar. Quem pegar essa parte dos 35% e desmatar ali, qual é a punição para ele? César, existem várias punições, dependendo da APP e o que ele foi realmente desmatado. Então, existe o valor de alguns altos de infrações, que chegam de mil a dez mil por hectare desmatado. Então, é bem diferenciado. É variável, mas ele paga isso em dinheiro, a multa? Ele paga o recurso em dinheiro. E também, César, hoje, existe também o SPRAR, que é o Programa de Recuperação Ambiental, que também ele, além de ele ser autuado, ele vai ter que fazer a recuperação da área. Indiferente de pagar ou não. Ou seja, deixar voltar a vegetação que existiu. Deixar voltar ou recuperar em outra área dentro da fazenda. Então, existem vários programas ambientais que ele vai ter que cumprir. Agora, uma pergunta. Esse dinheiro que ele paga a multa, esse dinheiro vai para onde, Albuquerque? Esse dinheiro do autodifração, ele vai para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, e é onde é transformado novamente em aplicado dentro do órgão ambiental em geral. Para melhorar o órgão, para ampliar, melhorar a fiscalização. Nós criamos, César, se você me permite, nós criamos, inclusive ano passado, na minha chegada no Tornatins, a Câmara de Conversão de Autos de Infração. O que é a Câmara de Autos de Infração? É o que eu falo. O desmatamento que ocorreu, e isso é o desmatamento ilegal que ocorreu, tem que se punir mesmo. E é punitivo. E não é que a gente está incentivando isso. A gente está falando de autos já existentes, porque nada, não é o auto que vai recuperar a área lá, onde o produtor errou, ou foi condenado a apagar o auto. A gente criou a Câmara de Conversão para transformar esses autos em equipamentos para aumentar o nosso ato de fiscalização. Só ano passado, é o primeiro do Estado do Tocantins, agora no governo Mauro Carlesse, nós criamos o CINDEA, que é o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental. Nós criamos uma sala de monitoramento, onde a gente tinha um setor de monitoramento, que está sendo feito através desses autos ilegais, esse desmatamento ilegal, então está sendo investido para que a gente possa alcançar mais e mais o ato de fiscalização, para que realmente a gente possa ter um controle maior do meio ambiente, e aquilo que eu te falei, punir quem tem que ser punido. Ótimo. Então, acho que esse é um esclarecimento importante. Então, tem que diferenciar o que é desmatamento legal, o que é desmatamento ilegal. Agora, queimada existe, só porque tem desmatamento ou tem outros fatores que levam à queimada? César, eu tenho uma outra ideia, que é a minha opinião. Existem queimadas também devido ao desmatamento ilegal, mas eu não posso, de maneira alguma, afirmar, porque não é comprovado isso, não está comprovado que se houve desmatamento, houve queimada. Não significa que... Vou te dar um exemplo. Ano passado, nós tivemos umas 14 mil focos de incêndio. A gente não pode afirmar que tivemos 14 mil desmatamentos ilegais. Então, a nossa vigilância com a questão das queimadas, hoje, no estado do Tocantins, inclusive hoje, hoje mesmo, toda manhã, eu pego o mapa pelo Cindeia, onde também a gente usa o INPE também, e agora estamos fazendo outra parceria com o Visiona, onde teremos outras imagens também, tudo 0800. Tudo satélite. Tudo satélite. E onde eu estou também numa parceria com o Lapig de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, para aumentar o nosso poder de visão da área ou tanto de queimada ou de desmatamento. Hoje, o estado do Tocantins, hoje, da região amazônica, hoje nós estamos em sexto lugar dos estados hoje. Então, hoje, a gente está com menos 30% de queimadas no mesmo período do ano passado. E onde a gente teme, na realidade, porque a gente tem que ainda ficar temendo, porque o nosso período ainda é setembro e muito forte. Mas isso nos anima. Então, o que significa o quê, César? Com a pergunta que você me fez. Ah, então, o desmatamento está ligado com a queimada? Não. Não. Nós tivemos 30% a menos de queimada no mesmo período. E nós emitimos autorizações de explorações, autorizações legais de exploração florestal, que é o desmatamento, essas legais. E do mesmo jeito que nós suspendemos agora, o governador, no dia 23 de julho, nós suspendemos todas as autorizações de queimadas até dia 23 de... até 13 de novembro. Me perdoe. Então, o que significa? Está queimando do mesmo jeito. Está queimando do mesmo jeito. Ah, por exemplo, Palmas, aqui, na área urbana. Os lotes vazios, baldios, com esse capim andropogo. Fica muito seco com o tempo. O próprio calor promove o início do queimado. Muita gente fala que é um toque no cigarro. Não. Eu já vivo, pessoal, uma garrafa de vidro jogada no meio de um lote, o sol incidindo na garrafa, reflete em cima do capim, vai esquentando, cria ali um fogo e inicia uma queimada. E até César? Os parques nacionais que queimaram esse Brasil e no mundo afora, não foram provenientes de desmatamento. Correto. E até no programa da AgroTins, se assim eu posso afirmar, eu até fiz, onde a gente fez um debate muito salutar com o secretário Renato Jaime de Meio Ambiente, com o coronel Alves, que assumiu a defesa civil, e eu até comentei, olha, uma churrasqueira ou um caminhão pegando fogo, ele, o satélite, vai identificar. E ali não é um desmatamento. Ali é um caminhão pegando fogo. Entendeu? Porque ele identifica o satélite. Não significa que é um foco de queimada. E aí complicar a vida de muita gente, viu, chefe? Certo. Tem muita gente que gosta de fazer um rodinha para ficar fumando junto. Às vezes aquela fumaça de oito, dez fumando ali, pode detectar, hein? Fica atento com isso aí. Tá bom? Vamos ver aqui. Mas vamos lá. A gente fica feliz de saber que o órgão ambiental do Estado está seguro do que faz e do controle que tem. Agora me diga, o órgão também precisa evoluir. Você disse, precisa informatizar, precisa agilizar, precisa desburocratizar. O que a gente ouve muito é dizer, olha, eu tenho um projeto importante, quero colocar em funcionamento, mas eu tenho seis meses que meu projeto está em análise no Naturatins e não sai. aquilo é enrolado demais. E muitas vezes, quando a gente vai ver, o cara não entregou a documentação correta, o projeto está incompleto e tudo mais. Mas explica para nós o que o órgão tem feito para melhorar essa eficiência, ou seja, liberar mais rápido essas análises. César, bem colocado. Ano passado, quando eu tive a felicidade de ir ao Naturatins, eu falo a felicidade, o governador me deu a liberdade de realmente ter um olhar igual o dele, de desburocratizar. Mas é como eu falei agora há pouco. Como desburocratizar sem realmente passar por cima da legalidade e das leis ambientais? É informatizando. Então, ano passado, nós colocamos em prática os processos digitais. Os processos digitais, desde agosto, quando eu entrei. eu venho dessa linha de atendimento ao público e sei o que é isso. Então, nós implantamos, imediatamente suspendemos uma questão de papel. Então, o órgão hoje é totalmente digital, os processos são digitais. Olha só, César, parece que a gente não queria estar adivinhando, mas, chegou a pandemia, que todo mundo hoje tem que trabalhar na maia-gria em home office, nós tivemos a felicidade de ter implantado com o sistema digital do NaturaTins. Um dos pontos que deu celeridade para que os nossos analistas pudessem ter realmente ser mais breve o possível nas análises de processo. Uma outra questão, conseguimos, César, equipar. Hoje, nós já trocamos quase, digamos, a gente fala da sede dos nossos escritórios, que também fazem parte também do contexto geral do NaturaTins. Então, a gente tem trocado os computadores que governos passados que nunca investiram no NaturaTins, este governo investe. Nós, todos com computadores dubla tela, onde facilita a agilidade, dando eficiência para o técnico fazer análise. Então, o que nós avançamos também? Nós estamos implantando, César, agora, se Deus quiser, teve um atraso por causa realmente da pandemia, como o mundo parou um pouco também, mas se Deus quiser, agora até outubro, a gente vai instalar o nosso CIGAM, que é o nosso sistema de gerenciamento ambiental, a gente fala que é o 4.0, que é, inclusive, o produtor rural ou aquele consultor contratado pelo produto rural, ele não vai se dirigir mais a órgão nenhum do NaturaTins, em escritório nenhum. Ele vai fazer da fazenda dele o processo ambiental e mandar para a gente analisar. Veja bem. Então, isso vai dar uma celeridade maior. E aí, o que que também nós adiantamos? Nós adiantamos da seguinte forma, que a gente, com o CIGAM instalado, o consultor dele, ele automaticamente, ele vai ter a pendência analisada e automaticamente ele vai jogar lá o que que faltou. às vezes, como você bem falou, às vezes tem consultor que às vezes demora um pouco a sanar a pendência que foi analisada pelo nosso técnico. Isso tem diminuído bastante e tem ajudado bastante e a gente sempre defende. Não é o NaturaTins que demora. Observem seus consultores, fiquem atentos aos seus processos. Você, que é dono de um processo que está plantando ali, você tem que estar não só plantando, mas também na área documental, você tem que estar acompanhando também. não pode só ocupar a área técnica, você tem que fazer parte da área técnica. É isso que a gente pede aos produtores, faça parte da área técnica. Então, César, um outro avanço que nós estamos caminhando, isso junto com a SEMA, inclusive, nós pedimos uma, nós fizemos uma proposta ao nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, ao COEMA, que é aonde está, eu posso falar que há muito tempo que não se mexia, que é o COEMA 07, aonde realmente existe o regramento de licenciamento. Nós fizemos algumas propostas de licenciamentos autodeclaratórios, tudo isso legalmente para realmente dar uma agilidade maior para o órgão. Mas eu te falo, César, assim como você fala que o produtor às vezes fala, ah, mas demora demais. O Tocantins hoje é o quarto, pelo menos, de 2019 numa pesquisa feita no final do ano, do ano de 2019, nós somos o quarto estado do país em agilidade e eficiência de licenciamento. A gente chegou na pesquisa, a gente, a nossa média de licenciamento foi de 108 dias. Olha lá. E eu afirmo, eu acredito que esse ano a gente vai subir mais um degrauzinho aí, César. como o que é? Aqui, me explica aqui. Uma das coisas que demora aqui atrás, além da análise, às vezes, quando você diz o consultor, aquele técnico que elaborou o projeto para o proprietário rural, para o produtor, entregou, e às vezes o técnico faz uma análise, olha, está faltando esse documento, então é a exigência. E aí ele demora dois, três meses para poder sanar aquela exigência, aquele processo fica parado. Então a gente sabe que esse é um dos problemas grandes do atraso. Mas, me explica aqui. Eu posso, então, da minha casa, por exemplo, piscicultura, o Estado liberou a licença prévia até lâmina d'água de cinco hectares. Então isso aí, o produtor, ele vai, acessa do computador, ele acessa o Naturatis, declara a área dele e fica lá. Depois, daqui seis meses, um ano, o Naturatis pode chegar lá fazendo uma vistoria ou então via satélite identificar. Se ele tiver feito alguma informação errada, aí se cancela aquela licença prévia dele, é isso? É justamente isso, você colocou bem. Nós, como o governo do Estado isentou essa área da obrigação do licenciamento de piscicultura, realmente o cidadão entra no Estado de Naturatis, cadastra a área dele, e ele tem que estar realmente condizendo com o que se manda a lei, e se houver uma fiscalização lá e detectou que além dos cinco hectares de lâmina d'água foi mais, ele vai ser autuado. Ele vai ser autuado. E o que nós fizemos e que estamos fazendo é justamente isso que você falou, eu até deixo uma dica, uma dica para o produtor, quando eu falo que o produtor tem que fazer parte do processo, César. Nos nossos requerimentos, o consultor técnico, o ART contratado, ele tem o campo do ART e tem o campo do produtor. Exija que o seu consultor coloque o seu e-mail pessoal ou da sua empresa de alguém, porque quando gera a pendência no processo, o consultor vai ter a disponibilidade automática no e-mail dele e também se você identificar no requerimento o seu e-mail, você vai receber também, dizendo que vai chegar para você também. Então, a gente manda, agora, tem muitos que não colocam, colocam somente do ART e às vezes o produtor não sabe, não tem o conhecimento que, olha, gerou uma pendência hoje, daqui a dois meses e ele acha que o técnico que ele contratou está indo bem e que a culpa é do naturalismo e não é. Então, a gente orienta que acompanhe o processo, bote o e-mail seu pessoal que você também vai receber a pendência no dia e também você pode acompanhar também, através do site, lá tem o acompanhamento processual onde você bota no seu número do processo e você vai ver também da mesma forma. César, eu que realmente te agradeço, te parabenizo pelo Agrotop. Nós precisamos realmente levar a informação verdadeira, dinâmica, para que as pessoas realmente entendam suas responsabilidades. É aquilo que eu te falei e como você agora afirmou. o governador Mauro Carlesi, ele tem um compromisso com esse estado na área tanto ambiental quanto na área produtiva. Então, o nome se chama responsabilidade. E é isso que a gente tem e a gente tem aprendido e a gente tem observado, César. A gente tem que olhar o produtor, o pecuarista, é realmente que os tempos mudaram. Nós precisamos, nós como órgãos ambientais, a gente precisa tanto no campo como no rio, a gente precisa dos olhos de todo mundo para que a gente possa dar uma segurança ambiental para todo mundo. E as denúncias que nos chegam, até mesmo por produtores que veem a coisa errada e realmente ali nos ajudam a fiscalizar. A gente precisa de ajuda de todo mundo para manter. E te falo, venham para o Tocantins, façam os investimentos no Tocantins, porque esse lugar aqui é abençoado por Deus e o povo tocantinense realmente merece o que a gente hoje, a gente está passando nesse setor produtivo como o César falou, recorde de safra todo ano e quero também deixar, César, você está fazendo falta apesar de eu ter um grande secretário de agricultura, agora que é meu irmão Tiago Dourado, mas você que fez essa inovação com o governador Mauro Carles, da AgroTins Virtual, essas suas ideias aí deixam saudades. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito para o setor do agronegócio nacional, a gente vai dividir um pouco você com o resto do Brasil, mas eu sei que em breve você estará realmente de volta aqui no nosso Tocantins para realmente contribuir ainda mais. E repito, invista no Tocantins, é o lugar mais seguro do mundo para o setor produtivo do país. Um abraço. Estamos encerrando mais um Agrotop. A cada semana um assunto interessante para você. Estamos também aguardando a sua comunicação conosco. Pode fazer perguntas sobre os temas desenvolvidos e pode fazer sugestões. Aí na nossa tela tem o e-mail que você pode fazer o contato conosco. Agrotop vai se encerrando por aqui e aguardo você na próxima semana com mais um Agrotop cheio de novidades e cheio de boas informações. Agrotop, o programa que está virando mania no Tocantins. e que você não encerrando E que você